Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro. O carnaval tá chegando, diretor. Muito samba! Tá animado? Vai pro bloquinho? Graças a Deus não. Não vai? Conseguiu escapar? Também vai um. Bom, a gente tá aqui gravando, o carnaval tá chegando. Eu sei, acho que a maioria das pessoas que acompanham o canal não curtem muito carnaval. Mas, eu até gosto. Mas na sexta-feira que vem, um recado importante que eu quero dar no início do vídeo. Sexta-feira que vem, eu não vou poder colocar o vídeo de notícias no ar. Então, pra compensar, eu vou colocar um vídeo de lançamento. Então, sexta-feira que vem, tem a resenha do disco novo do Tame Impala, que vocês pediram. E quarta-feira, a resenha do Quadra, o disco novo do Sepultura, que vocês também pediram. Porque eu falei que, a partir de agora, eu não vou aparecer toda quarta pra fazer resenha de vídeo, por falta de tempo mesmo. Mas, aqueles discos que, pô, são muito pedidos, a gente vai ter aí o Morris, o Pearl Jam, o The Strokes. Eu vou fazer resenha de todos esses. Mas, eu vou selecionar mais. Então, eu não vou aparecer toda quarta. Mas, quarta que vem, teremos vídeo de lançamento. E sexta também. E continue mandando perguntas aí. Tem muito pouca pergunta pra gente responder. Hoje, acho que só teve uma. Que é que eu vou responder. Então, mandem perguntas aí, porque eu sempre leio os comentários dos vídeos pra gente responder no vídeo de sexta. E eu quero começar o vídeo de hoje falando do dia 21 de fevereiro de 1970. Exato uns 50 anos atrás, o disco Bridge Over Troubled Water, Simon Garfunkel, alcançava o topo da parada britânica, diretor. Que coisa boa, hein? Imagina. Acho que eu vou separar aí pro Carnaval um DVD do Simon Garfunkel pra escutar em homenagem a essa efeméride tão especial, diretor. Maravilhosa. Luizão, tô muito curioso de uma coisa aqui. Queria ver a sua opinião, cara. Eu achei demais, cara. Me diverti muito. Você viu que 35 anos depois, o Queen recriou o histórico set do Live Aid. Tá acredito nisso? Acredito. O Adam Lama mandou leão. Eu tenho opinião. Eu tava falando que as pessoas não tão mandando perguntas, mas elas não mandam perguntas. Mas tem muita gente reclamando que você não berra mais. Que isso? Eu! Pois é, eu achei uma ideia muito bacana e muito corajosa, né? Porque o Live Aid é considerado por muitos o show mais importante da história da música pop. E então teve um evento na Austrália, o Firefight Austrália, né? Por conta daqueles incêndios todos, muitas bandas tocaram, Alice Cooper também. E o que o Queen fez com Adam Lambert? Eles fizeram um set igualzinho ao do Live Aid, que é aquele set também que aparece no final do Bohemian Rhapsody, né? O filme. Quem quiser assistir, tem um link aqui embaixo. Tudo direitinho. São as músicas, né? O Bohemian, Radio Gaga, Home of the Fall, Crazy Little Thing, We Will Rock e We Are the Champions. Então, isso teve 22 minutos de duração. O telão exibiu cenas do show original, inclusive um trechinho lá do Fred Mercury fazendo o EEE, sabe? Essas coisas. Como você fez? É, exatamente isso. O couro do público. Então, achei legal. E o Brian May, ele falou. Impressionante. Não me senti assim desde o Live Aid, né? Ele falou no Instagram dele. Então, cara, eu achei legal. Eu fico bastante feliz, assim, de ver o Queen com o Adam Lambert fazendo shows em estádios, na Austrália, na Nova Zelândia, ao céu aberto, né? Aquela coisa. Muito grandiosa mesmo e fico feliz que as pessoas, de repente até mais novas, que não conheçam muito o som do Queen, estão sendo apresentados. Então, bacana. Então, tiradora, você, já que a gente tá falando desse assunto, esse final de semana você assistiu o Lázaro, né? A peça. É, né? Pô, tu gostou, cara? Qual a relação do assunto com o Lázaro? Ah, cara, essa galera aí, né? Eu escrevo o roteiro e ele não consegue nem seguir o roteiro. Ô, Luiz, por falar em Live Aid, em Queen, nessa semana você assistiu o musical Lázaro, né? O que você achou? Aí, garoto. Pois é, porque o David Bowie também participou do Live Aid, né? Enfim, achei bem bacana estar em cartaz no Vila de Mall, no Teatro Multiplan, Vila de Mall, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Já teve uma temporada imensa em São Paulo, eu acho que vai voltar pra São Paulo. E vai continuar em cartaz aqui no Rio até 15 de março, né? Depois do Carnaval, vai parar agora no Carnaval, depois continua. Atores muito bons, excelentes, como Jesuita Barbosa, sou grande fã dele. Carla Salle, Bruna Guerin, direção do Felipe Irsch, também sou fã zaço, um milhão que, pô, deve ter uns 20, 15, 20 anos, assistiu uma peça dele. A Morte de Cacheiro Viajante, né? Um texto clássico do Arthur Miller. E ele dirigiu com o grande Marco Nanini, Guilherme Weber, Francisco Milani. Então, eu gosto de tudo dele, procuro assistir tudo dele. E ele dirigiu, né, o musical Lazarus, que foi escrito pelo David Bowie e Elda Walsh, né? E foi inspirado no Homem que Caiu na Terra, que foi aquele filme que o David Bowie fez. Eu separei até o livro aqui, comprei na Bienal do Livro. Achei tão bonitinha a edição aqui da Dark Sides, a Dark Sides, que é uma editora muito bacana também, que já mandou a coisa pra gente aqui. Esse daqui eu comprei na Bienal. Então, é inspirado nesse livro. E é aquilo, é um musical pra iniciados. O David Bowie, ele nunca deu nada de mão beijada, né, pro fã. Cada disco tem uma história, não é aquela coisa fácil. Talvez tirando aquela fase do Let's Dance, então o musical é mais ou menos assim. Tem gente que não é fã do Bowie, que eu conheço que assistiu e que adorou. Porque realmente os atores são muito bons, a montagem é maravilhosa, a iluminação, a plateia fica toda num blackout, não dá nem pra o banheiro meu da peça, né? E o cenário lá com o jogo de espelhos. Então, e vários sucessos. Tem Life on Mars, tem Changes, entre outros, Young Americans. E também muitas músicas do Black Star e do Next Day, né? Que são os dois últimos discos do Bowie. Então, vale a pena. Os arranjos, eu até anotei aqui, da Maria Portugal e da Maria Beraldo, elas fizeram algo. Eu tenho, tem no Spotify o registro do musical de Nova York, né? Com os atores americanos. E elas mudaram os arranjos. Eu acho que os arranjos ficaram até mais ricos do que o original. Mas ao mesmo tempo ficaram mais nebulosos, sabe? Ficou uma coisa assim meio escura mesmo, um blackout, né? Então, mas eu gostei. Eu como fã, gosto muito do David Bowie, eu achei legal os arranjos. E uma coisa que é importante falar também é que os diálogos são em português, mas as músicas são todas cantadas em inglês. Porque isso estava no contrato, as músicas tinham que ser cantadas em inglês. E é legal que tem uma tela, uma tela transparente entre os atores e o público. Então, essa tela transparente meio que tem as letras das músicas. Então, também dá pra ler numa boa e acompanhar bem. Nas outras peças, eles traduzem as músicas? Como assim? Peça dos Beatles, eles cantam em português? Não, Beatles não, mas... Cara, eu não assisto. Eu não... Ah, não, eu assisti a Família Adams, por exemplo, eles cantam em português. Ah, mas aí não é... O Fantasma da Ópera, que eu acho que está em São Paulo, eu não sei se é português ou inglês. Rei Leão, que já esteve aqui. Mas, geralmente, eles traduzem. Mas, banda que eu digo, você fala de banda. Cara, a única que eu assisti assim foi o Tommy, 25 anos atrás. O Tommy foi todo em inglês, porque o elenco era o americano. Era o original. Bacana, bacana, Louie. Ah, e já que a gente está falando de David Bowie, vai sair um disco dele com um show em 1974, I'm Only Dancing, The Soul Tour, 1974. Sai no Record Store Day lá fora, que é dia 18 de abril. Foi gravado entre Nashville e Detroit, 1974, em CD duplo e LP duplo, mais de 20 músicas. É o Baú Sem Fundo, né, do David Bowie, estilo Jimi Hendrix. Com a diferença que a carreira do Bowie foi um tempo muito maior. Então, cara, a gente vai morrer e vai estar saindo show do Bowie aí, diretor. Graças a Deus. Luizão, uma das capas de disco mais famosas do Brasil, Clube da Esquina, foi parar nos tribunais, cara. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu gostei que agora ele está seguindo o reteiro. Pois é, aquela capa clássica, né, do disco do Clube da Esquina. Até o diretor conhece, né, a capa do Clube da Esquina. Conheço, claro, dois meninos. Os dois garotinhos. O disco foi lançado em 72, a foto clássica do Café, grande fotógrafo que morreu ano passado, né. E os dois meninos, agora homens, né, crescidos, estão processando. Milton, Nascimento, Loborges, Aie Mai e a editora Abril pela sua imagem, né. E, na verdade, esse processo começou em 2012, mas só agora veio à tona essa notícia, né. É o Cacau, Antônio Carlos Vazza de Oliveira e o Tonho, José Antônio Rimes, né. Eles ficaram sabendo da existência do disco quando eles fizeram uma matéria para o jornal Estado de Minas, com a jornalista Ana Clara Branche. Ou seja, eles descobriram em 2012 mesmo que eles estavam na capa do disco. E eles pediram 500 mil reais por danos morais, né, pelo uso da foto. E eles processaram o Milton e o Lowe, porque são os dois nomes, né, do disco. A Aie Mai que lançou, e a editora Abril que lançou esse disco. A editora Abril lançou em fascículos a coleção do Milton Nascimento e incluiu esse disco. Então processaram a editora Abril também, né. A Aie Mai disse que o valor é astronômico e vai recorrer, né. E eles falaram que nunca souberam disso e que quando souberam foram correndo ao advogado, contaram a história e eu não sei, eu não sei se existe um prazo prescricional desse tipo de uso da imagem, né. E o Milton e o Lowe Borges, pelo menos até o momento, eles não se manifestaram. Luizão, livro da semana, que livro maravilhoso, cara, não consegui parar de ler. Calma, eu já mostrei esse livro, mas quando eu mostrei eu não tinha lido. Então eu quero falar de novo. Cindy, Minha História, é escrito pela Cindy Lauper com a Jan C. Doom. Saiu aqui no Brasil pela editora Belas Letras, uma tradução muito bacana da Alice Naomi Sasaki. É difícil, né, tem traduções que não ficam muito legais, essa eu gostei. E cara, pra quem é fã da Cindy Lauper, Prato Cheio, porque é aquele livro, autobiografia no caso, o livro de memórias, que ela fala o que a gente quer saber, ela fala dos discos, fala do início da carreira, que foi bem complicado aquela história toda. Fala também da luta dela, né, a batalha lá pelo LGBT. Então eu recomendo bastante, porque eu acho que a Cindy Lauper, ela... Eu não sei, muita gente compara, né, a Cindy Lauper com a Madonna, eu mesmo comparo, assim, porque as duas surgiram na mesma época. Mas eu não comparo, assim, pra falar uma é boa, outra é ruim, é uma comparação, porque realmente surgiram, basicamente, na mesma época, um estilo parecido, música pop, né. A Madonna acabou indo mais adiante, porque ela lançou muito disco, a Cindy Lauper lançou menos disco. Mas eu gosto muito, pra mim, os dois primeiros discos dela, o She's Soul, a Neusual e o True Colors, são, assim, pérolas da música pop, discos, assim, que estão em qualquer discografia básica, da música pop, propriamente dita, então ela fala sobre isso. Então fica aqui a recomendação, a editora Belas Letras. Eu também não sei se eu já mostrei, o diretor falou que eu já mostrei, mas vou mostrar de novo, que a editora muito, gentilmente, também me mandou um pôster aqui, autografado, da Cindy Lauper. Ainda não botei, ainda não enquadrei, mas... É, é. E ela foi uma promoção da editora que a Cindy Lauper mandou uns pôsteres autografados, e pra quem comprava lá numa edição de capa dura, eles mandavam. Eu tenho um CD autografado por ela também, do musical, né. Tava falando do Lazarus, eu assisti um musical chamado Kinky Boots, na Broadway, que ganhou todos os Tony Awards, deve ter o quê? Uns cinco anos, e a Cindy Lauper, ela que fez a música. Então, a dona ainda não fez o musical, né, já que a gente tá com ela. Acabou, né. Então, a foto da semana pra descontrair, mostra pra gente. Tá vendo a foto, Tira? Tô conhecendo essa capa, o disco de estreia do Black Sabbath? Clássico. Caraca, muito clássico. Parece um vulto aqui, né, uma bruxa. E essa pessoa que foi fotografada na capa, que fez 50 anos, acho que tem duas ou três semanas que fez 50 anos. Não, não. Ela reapareceu. E a foto dela tá aqui. Né. 50 anos depois, a Louisa Livingstone. Ela tinha 18 anos, agora tem 68, 69, né. E hoje ela é artista, grava música eletrônica sobre o nome Indreba. E eu achei legal, pra quem ainda não viu. Eu achei muito legal. Compartilhar, né. Mas não sei, fica a pergunta. Será que ela vai processar também, diretor? Será que ela ganhou um dinheirinho também? Aí o diretor fez um link que eu não fiz, hein, diretor. É, pô. Nada pra não trabalhar com gente inteligente, né. Fiquei sem lançar o lançamento anunciado. Fiquei sem lançar o lançamento. Fiquei sem lançar o lançamento anunciado. A Del, cara, eu tava achando que ela tinha se aposentado. Porque ela anunciou que ela tava meio cansada, que ela ia cuidar do filho. Ela interrompeu uma turnê no meio. Nem gravou o DVD, né, da última turnê que ela ia gravar. Mas ela confirmou um disco novo pra setembro. A confirmação foi no casamento da sua melhor amiga. Ela disse antes de cantar Rolling in the Deep na festa, lá num pub, né. Ela falou, aguarda o meu próximo disco pra setembro, né. Enfim, boa notícia pros fãs. Imagina ser melhor amigo da Del e ela ia cantar no teu casamento, diretor? Eu prefiro ser melhor amigo da sua pessoa. Ah, eu vou cantar no teu casamento, diretor. Canta Rolling in the Deep. Que eu nem sei cantar essa música. Jerry Cantrell, ele volta a lançar disco solo depois de quase 20 anos. Ele disse que tá trabalhando o disco. É o sucessor do Degradation Trip, de 2002, né. Ou seja, 18 anos. Foi uma entrevista da revista Pico. Aliás, um spoiler aqui, diretor. Amanhã, conversa de Butkin, Alice in Chains, né. É o de 90 mil inscritos. A gente prometeu fazer o Alice in Chains. Então, amanhã, vai ao ar essa conversa de Butkin. O Jerry Cantrell, pra quem não sabe, né, é o guitarrista do Alice in Chains. E o Caetano Veloso, ele disse que voltou a compor. Não, eu fiquei muito feliz. Estava conversando com o meu amigo, o Fernando Neumayer, outro dia. Falou, pô, o Caetano, ele não lança nada inédito há muito tempo, né. Ele lançou o Abraçasse em 2012. Aí fez turnê lá com a rapaziada da banda C. Depois fez o show com o Gilberto Gil. Depois fez um show que ele fazia uma... Era ele, Tereza Cristina, né. A Tereza Cristina fazia uma parte, depois ele fazia um vaso e violão. E depois fez o ofertório com os filhos. Que ele gravou aquela música inédita, né. O 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E agora ele falou que voltou a compor. Ou seja, ele vai... Eu não sei se esse ano, porque ele acabou de lançar também um disco. Mais um disco de regravações com o Ivan Sacerdote, né. Que, inclusive, vai rolar aqui no Rio, acho que 21 de março, no Vivo Rio. Mas ele falou nas redes sociais. Voltei a compor, embora não estivesse planejando isso. Muitas vezes pensava, já fiz tantas músicas, nem minha memória aguenta guardar as músicas novas. Mas vê uma onda incontrolável dentro de mim. Eu fico muito feliz com assistir tantos shows históricos do Caetano. Shows de lançamento de discos inéditas, né. Tipo o Prenda Minha, do Livro Vivo, o Circulador, o... Ah, o Noite do Norte, que eu adoro. Fora os shows com a banda C. Então, fiquei feliz com essa notícia, diretor. Em breve, disco novo do Caetano. Gostei de ver. Enquanto não sai o disco dele, qual é o disco da semana aí? Diretor, já que semana que vem não tem vídeo de notícia, eu vou dar dois discos. Aceito. Tá? O primeiro é esse, do nosso mestre, que já deu uma bela entrevista pro canal. Cinzento, Marcos Vale, né. E ele lançou o Sempre, no segundo semestre do ano passado, até coloquei a resenha, acho que no início de janeiro no canal, e já saiu um outro, né. E é um disco bem diferente. O Sempre é um disco mais pra cima, super dançante. Esse aqui já é um disco. A capa já mostra um pouco, né. E essa capa me lembrou muito do disco Previsão do Tempo, que inclusive ele tá fazendo uma turnê, cantando esse disco inteiro. O Previsão do Tempo é de 73, aqueles tempos nebulosos, sombrios. E o Previsão do Tempo ele tá meio que afogado, né, numa piscina, e aqui ele tá com um saco plástico aqui no rosto, né. Então eu vi uma relação. E, cara, eu adorei, é um disco que ele compôs com uma rapaziada mais nova. Por exemplo, vou falar aqui, olha. Tem música com Emicida, com Moreno Veloso, Zélia Duncan, Domênico Lancelotti, Paulo Sérgio Valle, né, que é o irmão dele, grande parceiro, Ronaldo Bastos, Jorge Versilo e Cassim. Então isso faz com que o disco seja um pouquinho diferente às músicas entre si, né. E eu nem acho que ele seja tão cinzento como o G.C. Tem músicas que são bem mais pra cima. Enfim, o Marcos Valle é a impressão que eu tenho que ele pode lançar um disco por mês que vai ser tudo bom. Ele realmente não dá bola fora. E o outro tá aqui. Já que a gente tá falando de Clube da Esquena, né, um dos expoentes do Clube da Esquena, Fernando Brandt, vendedor de sonhos. Ele morreu em 2015. Ele foi um grande parceiro do Milton Nascimento. E esse é um tributo sensacional. Eu gosto muito desses tributos, né, que cada artista canta uma música. E muitos são um caça-níquel, aquela coisa que não tem nada a ver, um bando de artista não tem nada a ver. Aqui é o contrário. São 20 músicas, 20 artistas. E tem momentos sensacionais. Beto Guedes canta São Vicente. O Milton Nascimento canta o medo de amar o medo de ser livre. Mônica Salmazo, Joyce Moreno fez uma versão sensacional de Saudade dos Aviões da Pané. O Djavan canta o milagre dos peixes. Tem Dori Caymmi, Toninho Horta, Roberta Sá, Lô Borges, Seu Jorge, Fernando Atacai, Samuel Rosa, Zé Renato, Tavio Moura. Enfim, muita gente legal. O disco tem uma hora e vinte em duração. Foi produzido e arranjado pelo Robertinho Brandt, que é o sobrinho dele. E eu tava pensando, o Fernando Brandt, ele é uma espécie... Ele era, né, coitado? Ele já é falecido, mas continua sendo. Tipo um Bernie Taupin, né? Aquele grande letrista, mas que as pessoas, às vezes, não ligam muito o nome às músicas, né? Então, por exemplo, aqui, Travessia. Travessia, talvez, um acesso do Milton Nascimento à letra do Fernando Brandt. Então, eu recomendo só pela distribuição... Biscoito Fino, né? Patrocínio aqui do governo de Minas Gerais, da CEMIG, da Natura Musical e distribuído pela Biscoito Fino. Luizão, shows anunciados, o que tem de bom? Shows anunciados, já que a gente tá falando de música brasileira nos lançamentos, vamos continuar. O Beto Lee, filho da Rita Lee, ele anunciou um show em homenagem à mãe com a participação dela. Olha que fantástico, porque a Rita Lee está aposentada. O último show que ela deu foi em 2012. E ele vai, por enquanto, tem três shows marcados na C-Li-Bration, gostei do nome. E ele vai tocar as músicas da Rita Lee com uma banda, São Paulo, 18 de abril, Rio, 9 de maio e Belo Horizonte, 23 de maio. No show de São Paulo, a Rita Lee fará uma participação especial, e também Maria Rita e Ney Mato Grosso. E eles deixaram bem claro nas redes sociais que a Rita Lee só vai participar do show de São Paulo. Rock in Rio Lisboa, para os nossos amigos portugueses, Arraia e Duran Duran foram confirmados no Rock in Rio Lisboa. Eles vão tocar no dia 27 de junho, que também vai ter Chutes e Pontapés e a banda Bush. E vai ter o Ney Mato Grosso também no palco, o Galp Music Valley. Ou seja, um belo dia para ver um Rock in Rio, né? Ney Duran Duran, Arraia e Chutes e Pontapés, né? Vai ser no dia 27. O dia 20, o headliner é o Black Eyed Peas. Dia 21 vai ter The National, Liam Gallagher e Foo Fighters. E dia 28, o headliner será o Post Malone. E teve show parando no meio também. Teve, uma cena muito triste, diretor. O Elton John, ele está fazendo show na Nova Zelândia. Lá na mesma área que o Queen estava, né? Austrália, Nova Zelândia. Ele estava dando show em Auckland. Show da turnê de despedida. E ele já estava muito debilitado. Ele tinha sido diagnosticado com pneumonia, mas ele não quis desmarcar o show. E ele fez o show, cantou 16 músicas, mas teve um momento que a voz não saía mais. Ele desistiu. E ele saiu do palco pedindo muitas desculpas e chorando também. Uma cena triste, né? O Elton John, ele é um cara que não desmarca nada. Ele faz tudo. Quando o negócio não dá, é porque está ruim mesmo. Luizão, indicação da semana. O que a gente tem? Voltei tudo aqui, diretor. Tudo bem. Voltei para o foco? Tá, deve estar. Carwin Ellis e Rio 18. Já citei meu amigo Fernando Neomar e você está de novo. Foi ele que me deu esse disco. Ele conheceu o Carwin, Carwin Ellis. Ele está tocando no Pretenders, né? Naquele show, inclusive, que o Pretenders veio ao Brasil abrir para o Phil Collins. Ele estava lá no palco. Ele é um multi-instrumentista, canta também, compositor, produtor do País de Gales, né? E o disco, inclusive, é todo cantado em galês. E ele é frontman da banda britânica Colorama, né? E esse é o primeiro projeto solo dele, gravado basicamente aqui no Rio de Janeiro. Ele é um cara que gosta do Brasil, gosta do Rio de Janeiro. É um trabalho com muita percussão. É curioso, né? Porque tem aquela coisa meio percussiva, tudo cantado em galês. Mas, acredite, cai muito, muito bem. Balanço bem legal. São dez faixas bem diferentes entre si. Tem participação de muita gente, como Domênico Lancelotti, Cassinha, André Siqueira, entre outros. E tem uma versão muito legal de Undiu, né? Que é a música do João Gilberto, que ele gravou no álbum branco dele. E ele meio que ressignificou, é que a música ficou bem bacana. E aqui embaixo tem o link pro Spotify, né? Pra quem quiser escutar o disco todo. E também do clipe da primeira faixa, é Unman. U-N-M-A-N. Não sei como se pronuncia esse. Que, inclusive, foi dirigido pelo Fernando e pelo Luiz Martino. Muito bom, Luizão. E cinema e YouTube? O que que tá rolando a vida? Você gosta da Billie Eilish, diretor? Eu sei que ela tem o cabelo colorido. Só isso, eu nunca escutou nada. Não sei uma música dela. Você não escutou nem a música que ela fez pro James Bond? Como é que é? Eu não sei. Tá aqui embaixo pra quem quiser escutar. Não, eu escutei um trechinho. Ela tem cabelo colorido, não tem? Tem. Foi escrita com o irmão e produtor, Phineas O'Connell. Ela tem 18 anos e é a artista mais jovem a gravar um tema. James Bond, No Time to Die. O filme será lançado em abril. É, YouTube. YouTube. O YouTube, diretor Eric Clapton e Roger Waters tocaram juntos em homenagem ao Ginger Baker. O Ron Woods também participou. Foi um grande show que teve a homenagem ao baterista do Cream, né? Falecido. Aconteceu no Hummersmith Apollo em Londres, dia 17 de fevereiro. E ainda teve a participação do Nile Rodgers. Abaixo tem uma filmagem caseira, né? Caseira amadora de White Room, grande sucesso do Cream. E eu torço muito pra que saia em DVD ou então que passem no Netflix ou quer que seja esse show que deve ter sido bem bacana. E falando ainda do Ron Woods, né? O grande guitarrista dos Rolling Stones, ele se juntou ao Rod Stewart no Breed Awards. Ou seja, eles reviveram lá o The Faces, parte do The Faces, e tocaram a música Stay With Me, né? E o mais curioso é que o Ron Woods, sabe como ele chegou lá no Breed Awards, diretor? De helicóptero. De metrô. Metrô. Que simplesidade. Postou a foto lá no metrô. Apostou. Postou. The Strokes lançou o single Bad Decisions, que vai fazer parte do novo disco, The New At Normal, que sai no dia 10 de abril. E ao contrário da música anterior, At The Door, eu gostei muito dessa. Me lembrou, assim, Strokes, velhos tempos. E também vou corrigir algo que eu falei no vídeo passado. Eu falei que a música At The Door não faria parte do disco novo, mas eu fui corrigido por uma pessoa lá e eu chequei e estará no disco novo também. E o Pearl Jam disponibilizou o novo single, Super Blood, Wolf, Moon. No início você só conseguia ver esse clipe, diretor, se você baixasse o aplicativo e apontasse para a lua. Não, que legal. Aí passava. Agora já está no YouTube, o link está aqui embaixo. Eu não gostei, tinha que ser sempre na lua. É, nunca, né? Ah, tinha que mancada, não é essa graça? É, nem coloca no disco. Não, só na lua. E o Gigaton vai estar no disco Gigaton, que sai no dia 27 de março, é um clipe animado bem bacana aqui embaixo. E o Coldplay divulgou o videoclipe de Cry Cry Cry, vídeo bonito também, gravado no Rivoli Ballroom, de Londres. Faz parte do disco Everyday Life, que sai em novembro passado. O clipe foi dirigido por Dakota Johnson e Corey Bale. E finalizando aqui com música brasileira, o Ira, do Edgar Scandu, do Nazi, lançou o single, O Amor Também Faz Errar. E a banda planeja disco de inéditas para Maio. Gostei muito do som e, pelo que eu ouvi, tomara que venha um grande disco, porque está aquele som Ira bacana mesmo, tradicional. Ira, Ira, né, cara? Ira, Ira, Ira. Luizão, Pergunta da Semana, que é a única pergunta. Deixem perguntas aí para a gente poder ler para o nosso amigo Luizão. O Eber Neves perguntou, Olá, Luiz, você já falou sobre o Hall of Fame desse ano? Quantas vezes tem por ano? Três, quatro? Não, tem uma vez por ano, né, que passa muito rápido. E eu não falei esse ano realmente porque foi em janeiro, né, que foi anunciado lá os nomes. E em janeiro a gente não estava gravando de notícia. Mas já que me perguntaram, é até uma forma de eu falar aqui o que eu achei. Quem foi aqui esse ano? Quem ganhou, né? O The Past Modes, Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, Notorious Big, T-Rex. Aí só para não falar que eu não falei do Bruce Springsteen nesse vídeo, o John Landau, que é o empresário dele, também foi indicado. Porque além de bandas, eles também indicam pessoas importantes da indústria. E o John Landau, além de ser o atual empresário dos Rolling Stones, ele foi um grande jornalista do rock, escreveu para a Rolling Stone e tudo. E a cerimônia vai acontecer no dia 2 de maio em Cleveland, né, que é onde tem um museu, né, do Hall of Fame. E, cara, de um modo geral, eu achei tudo justo aqui. The Past Modes, Justíssimo, Doobie Brothers, Whitney Houston. Ela foi muito importante, grande voz, gravou alguns riscos bacanas. Nine Inch Nails, T-Rex, dispensa apresentações. Notorious Big, eu não escuto hip-hop, mas eu tenho ciência e noção da importância. O Tupac, acho que já tá. Ah, tá. Acho que tá, eu não sei também, né. Não tenho muita ideia, mas... Enfim, de um modo geral, eu gostei, né. Teve o Dave Matthews Bands, e eu tava achando que o Dave Matthews Bands ia entrar, porque a base de fãs é muito grande, muito fã vota, né. Inclusive, acho que na votação de fãs, eu acho que ficou em primeiro lugar. Mas é aquilo, foi a primeira indicação, de repente entra no que vem. Eu acho que... Vai entrar todo mundo, mas é um dia. Vai, né, porque... Daqui a pouco é tiro, tá lá. Daqui a pouco eu entro, né, como o John Landau entrou, daqui a 100 anos. Pô, cara, não tem ninguém. Coloca aquele puto lá do canal da Fidelidade. Ele tem 15 mil vídeos. 15 mil vídeos, esse cara se esforçou, cara. Olha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que hoje ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria. Quero fazer uns vídeos menorezinhos de notícia, mas, enfim, falei de dois lançamentos, tudo. Então, como falei, sexta-feira que vem não tem vídeo de notícia, mas vai ter o Temer Impala. Na quarta tem o Sepultura. E como eu comecei o vídeo falando de Live Aid, eu vou indicar um vídeo bem antigo, diretor. Deve ser um dos 100 primeiros dos 15 mil, né, que vão vir a existir no canal. Que foi um top 5 que eu fiz de grandes concertos beneficentes do rock. E eu falo um pouquinho, lógico, sobre o Live Aid. Então, já que eu comecei o vídeo falando de Live Aid, vou encerrar falando de Live Aid. E aquilo, se você não é muito fã de carnaval e fala, porra, esses desfiles de escola de samba, vê se você consegue arrumar o box com quatro DVDs lá do Live Aid. É o tempo de um desfile, de uma noite inteira de desfile de escola de samba, né. Se você nunca viu, vê, eu não sei o que tem na internet, se tem tudo. Mas seria legal ver tudo, assim, que nove horas de duração, separa uma caixa de cerveja, vai ser muito legal. Então é isso. Bom carnaval pra vocês. Tchau.